Eu e você, e o PDT, você e eu, e o PDT, todo Brasil, já sabemos o caminho. Que ensinou, que olha o pessoal, que nasce inteiro, só com trabalho e educação, tem que de volta a efeita do povo pra viver. Eu e você, e o PDT, você e eu, e o PDT. E o PDT, você e eu, e o PDT. Vamos Brasil, já sabemos o caminho. Que ensinou, que olha o pessoal, que nasce ribeiro, só com trabalho e educação, tem que de volta a efeita do povo brasileiro. Opa, festivo, trabalhador e ordeiro. Opa, festivo, trabalhador e ordeiro. Ah, meu senhor, minha senhora, vamos ser a voz. Opa, festivo, trabalhador e ordeiro. Opa, festivo, trabalhador e ordeiro. Opa, festivo, trabalhador e ordeiro.